Olá pessoal, eu sou a Erika e bem-vindos a mais um vídeo. Sejam bem-vindos se ainda não conhecem o Paraíso dos Bichos, o canal que foi criado por mim. E bom, hoje vamos falar sobre uma raça de gatos, não muito conhecida, mas já mais à frente eu irei falar sobre ela. Mas antes disso, sigam-me no Instagram, que vai estar aqui a aparecer agora na tela, Paraíso dos Bichos.animais, não se esqueçam, sigam-me lá no Insta, que lá tem conteúdo que não passa aqui pelo YouTube. E bom, subscrevam-se aqui em baixo, marquem o sininho das notificações para não perder o horário dos vídeos, quando eles saem, que eu posso já falar, eu falo sempre no Instagram, mas eu posso dizer 18 horas em Portugal, 17 horas no Sessoros e 15 horas no Brasil. Se vocês quiserem saber mais algum horário, deixem aqui nos comentários que eu irei vos responder. Mas isso é o que está no meu canal, que eu meti lá na barrozinha de cima. Estão lá os horários, se estiverem, se esquecerem, podem ir lá ver. E bom, como tão esperado, o vídeo da raça Mau Egípcio. É uma raça não muito conhecida por algumas pessoas, mas uma raça muito linda e é parecida ao Bengal. Se vocês querem que eu faça mais vídeos de raças de gatos, que eu criei uma série só de raças de gatos, vocês deixem aqui nos comentários. Se vocês querem que eu apresente a minha gata, que é a raçada de Bengal, deixem aqui nos comentários também, aqui em baixo. E bom, a raça Mau Egípcio é uma raça com pintas diferentes de todos os outros animais, pintas incomparáveis. E não há em mais nenhum outro animal. O Mau Egípcio é uma raça dócil. Dócil assim como todos os gatos que, se forem educados, são dóciles. É bom que isso fique bem claro, gente, pessoal, por favor, não chamem os vossos gatos de agressivos. Só se eles não tiverem um contacto direto com outros animais, com outras pessoas, é que vão ser agressivos. Mas isso, eu vou fazer um vídeo de falando mais sobre os gatos, ou cuidar de gatos. Deixem aqui nos comentários se querem que eu faça esse vídeo. Se sim, para eu anotar ideia de vídeos, deixem aqui nos comentários que tipo de vídeos é que querem que eu faça. Bom, a personalidade do Mau Egípcio é bastante calma, bastante dócil, bastante amigável com as pessoas. E bom, também deixem aqui nos comentários se me estão assistindo. Se alguém aí do outro lado me está assistindo. E tem o Mau Egípcio em casa. Deixem aí nos comentários que tem o Mau Egípcio em casa. E se tiverem, comentarinhos. Comentários. Porque eu gostava muito de saber se alguém me está a assistir. Também tem o Mau Egípcio, que eu admiro muito essa raça. Eu acho uma raça super bonita, super diferente dos outros. E bom, em suma, o Mau Egípcio tem pintas incomparáveis aos outros animais. E a personalidade dele é amigável com outros animais, com pessoas, com todo tipo. Essa raça é a mesma, diferente das outras. Falando agora da pelagem do Mau Egípcio. Há a pelagem fumado, que é aquela que tem pintas, mas é um bocadinho preta e um bocadinho castanha e um bocadinho branca. Mas tem que ter as pintas incomparáveis. Bom, temos a pelagem bronze, que é a mais comum de se ver nos Mau Egípcios. Que é um cinza com pintinhas por todo o corpo, aquelas pintinhas incomparáveis com os outros gatos. E de pelagem a esses dois tipos. Bom, vamos agora passar aos olhos do Mau Egípcio. Quando é que são os olhos do Mau Egípcio, Eric? Bom, os olhos do Mau Egípcio são sempre, praticamente sempre, são verdes coros. À volta, na pupila, na pupila não. À volta da pupila são verdes e na pupila são pretos, como todos os outros gatos e queijos. E todos os outros mamíferos que eu conheço têm, à volta da pupila, uma cor e a pupila é de outra cor. Bom, agora só por curiosidade. Uma curiosidade do Mau Egípcio é ele ter focinho de Mau. Há pessoas que dizem que o Mau Egípcio, essa raça com o nome Mau Egípcio, tem focinho de Mau. Mas, já na verdade, o Mau Egípcio não tem focinho de Mau. Mentira. Mentira. Tudo mentira. Essa era só uma curiosidade do Mau Egípcio, para vocês saberem que não tem focinho de Mau. E a raça de Mau Egípcio é originária do Egito. Mau Egípcio, Egito. É originária do Egito. Ele também pode pesar de 2,5 kg a 5 kg, que é ok para o peso de um gato. Mas isso eu também falarei no vídeo do como cuidar de gato, se o peso ideal para um gato. E bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Novamente, sigam-me no Instagram, que vai passar aí agora na tela, paraísodosbich.animais. Paraísodosbich.animais. E bom, novamente, subscrevam-se aqui no canal, por favor. Subscrevam-se ainda não se forem subscritos aqui no canal. Ativem o sininho das notificações, para não perderem nenhum vídeo. A hora que ele sai, no dia que ele sai. Compartilhem o vídeo nas redes sociais, para alcançar mais pessoas. O saber de Erika Faria, eu, criadora do canal Paraíso dos Bichos. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Até ao próximo vídeo e tchau.